Aqui em um minuto é desligar a terra, vai lá, pode fumar os outros, firma o Dendardo, vai lá os outros, vai lá o botão, vai ali, o suporte de Dendardo. Dendardo, pula aí, ó. Pode, pode. Vai, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí na água, abaixa. Pode, pode. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh boy faz de novo, faz de novo, faz de novo Quanto l'hai pagata? 110 Ahahah, bravo Dani! No, l'hai spinto